O que combina com frio é cobertor, o que combina com a noite é luar Praia e mar só combina com calor, o que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce, o que combina com riso é prazer O que combina com as flores, o que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cumprido de alguém, o anjo que te flechou me acertou também Uma flecha e dois corações Combina com a gente, combina, não tem ninguém Combina com a gente, combina, não tem ninguém Tá aí, sucessos do cantor e compositor Gabriel, hoje aqui com a gente Que era da dupla Zé Henrique e Gabriel e hoje ele trilhando aí uma carreira lindíssima Projeto solo aí do Gabriel, a gente apresentando pra vocês Pessoal de casa, amigos, internautas, claro, na nossa companhia, na nossa audiência Se é assim que a gente gosta, vem pra cá pra nós conversarmos, pra nós interagirmos Pra nós batermos um papo via WhatsApp no 11942589183 Bom dia Renata, tudo bom? Tudo jóia? Mário Tadeu de Águas Morna, Santa Catarina É bom porque ele dá toda a previsão do tempo por lá, ó Então quem tá em Águas Morna, Santa Catarina Amanheceu aí com 16 graus, amanheceu chovendo Gabriel, canta pra nós, moda, proposta pra eu e a esposa Marilisa, obrigada Canta, moda, proposta, dá pra fazer daqui a pouquinho? Tá, sim, claro Daqui a pouquinho a gente faz pra você, viu Mário? Obrigada, beijo pra você e pra esposa Marilisa 31, Minas Gerais aqui com a gente Oi Renata, bom dia E olha só, o bem da terra não é time de futebol Mas está na final e é o favorito Adorei, gosto desses telespectadores criativos Obrigada aí, nosso querido telespectador aí de BH Minas Gerais, capital mineira 18 aqui, o pessoal do interior de São Paulo Nos acompanhando sempre pela internet Gilmar, durante o café da manhã Sempre lá, trabalhando bastante Já falei, se o chefe reclamar, pode pedir pra ele vir falar comigo, viu? Gilmar, de presidente prudente no interior de São Paulo Na nossa companhia audiência, via internet 11 aqui em São Paulo, conosco também Bom dia, Rodrigo Ah, pena que chegou depois sua questão, Aninha Mas muito obrigada, pode continuar participando sempre do nosso programa, tá? 11 aqui Chá de Quentão, quero muito conhecer essa novidade Vem da terra sempre trazendo tendências, claro Essa é a nossa proposta, né? 4, 5, vamos para o sul do país Bom dia, Renata Começando muito bem o dia O som do maravilhoso Gabriel Grande beijo Diretamente de Cascavel, no Paraná Beijão aí Para todos Dessa terra muito bonita Que já estive presente Falando em sul do país 55 aqui com a gente também, né? A gente sai lá do Paraná Vamos para o Rio Grande do Sul Bom dia, Rê Sou a Graziele de Giruar, Rio Grande do Sul Tomando aqui meu chimarrão E aprendendo a fazer o terrário Que bom Tô com saudades aí de um chimarrão, viu? Beijão para você, Grazie Muito obrigada pela companhia E audiência aí dos gaúchos, né? Ainda falando em terras gaúchas 54 aqui com a gente Renata, bom dia Pensa no frio hoje Tô pensando e sentindo, viu? 3 graus Ainda bem que o Gabriel Tá aí para aquecer a nossa manhã Sandra de Monte Alegre dos Campos Mostrando essa foto aí Que por lá tá frio Frio demais 74 o pessoal aqui da Bahia Aqui com a gente Conforme a gente mostrou aí Para vocês E é isso, né? Vocês viram aí o pessoal já interessado No chá de quentão O chá de quentão tá aqui Para vocês, olha Quentão tem tudo a ver com o que, gente? Com a festa junina, né? E aí tem as novidades Tem as delícias, né? A gente aproveita esse momento assim De repente para a gente se deliciar mesmo E claro, tem a proposta também Dessa linha mais natural, né? A gente sabe que é um mercado Que não para de crescer Esse mercado mais para alimentação saudável A gente vê a presença forte Das principais feiras Eventos, encontros, seminários Acontecendo aqui no Brasil E realmente, né? Já estive presente Em alguns desses encontros E observei que Produtos novos Não param de surgir no mercado Muitos dos quais Participam dessas feiras E importantes eventos E exposições, né? Dizem que apesar da crise Tanto econômica Quanto política É um mercado Que realmente Se solidificou E tende a crescer Cada vez mais E a gente vai entender Mais um pouquinho Sobre esse mercado Com a Mônica Watson Nome chique Eu adorei Vem pra cá, Mônica Bom dia Vem vinda Tudo jóia? Tudo bom e você? Adorei Tudo bem Porque eu sou assim Eu sou fã de chá Realmente eu gosto Eu tomo assim Sempre que posso Todas as noites Durante a tarde De vez em quando Mais a noite Assim pra descansar Ou às vezes um chá De manhã Pra dar aquela energia É uma delícia Eu sou uma adepta Eu gosto do café Sou apaixonada Café, cappuccino e chá também Tem que estar na minha lista Assim Diária, né? E aí vem a proposta agora Do chá de Quentão É isso? Isso, isso É o chá de Quentão A gente lançou agora Também na feira Naturaltech Foi um sucesso O chá Ele é feito com Especiarias Frutas E ele tem o bem gostinho Mesmo do Quentão Você toma ele Você sente até que parece O Quentão que tem álcool Mas não tem Então tem esse Pra pessoas que estão fazendo dieta Pra pessoas que não querem tomar álcool Em igrejas Vende muito pra festas juninas Em igrejas Porque tem esse Porém que sem álcool, né? Tem essa percepção E essa novidade E que traz bastante saúde, né? Estava vendo aqui Que eu já me interessei pelos produtos, né? Tem maçã Tem gengibre Tem canela Laranja Limão Cravo da Índia Hibisco E anis Gente, olha que delícia É uma delícia É uma delícia Ele é termogênico, né? Sim E diurético Então tem um monte de benefícios Que você pode usufruir Porque além disso Todos os nossos produtos Eles têm selo kosher também Parve Então atende também A comunidade judaica Que maravilha Recebemos aqui recentemente Um judeu Em nosso programa, né? E falou de toda essa questão E da alimentação Quanto é importante, né? Pra quem é dessa comunidade E aí falando um pouquinho, né? Antes da gente preparar aqui O nosso chá Nossa infusão, né? Como é que você tem visto A percepção do mercado? Você falou que participou Recente da Naturaltech Uma feira importante Aí do setor Pro mercado saudável, né? Saúde, bem-estar Realmente você teve Essa percepção positiva Do mercado? Muito, muito Tá crescendo cada vez mais Eu acho que as pessoas Estão buscando Uma qualidade de vida melhor Uma alimentação mais saudável Eu acho que mudou Muito o pensamento Principalmente dos jovens A juventude hoje Ela tá procurando A maioria da juventude Tá procurando Consumir coisas orgânicas Sem conservantes Mais saudáveis, né? Coisas mais saudáveis E aí realmente Entendendo mais, né? Tendo essa percepção De desembalar menos Consumir mais Do que vem da terra O bem da terra Exatamente Saiu da geração Coca-Cola Para a geração saúde, né? Não, e assim A rede social também, né? Eu falo e gosto De pontuar a questão Da mídia digital Quanto tem ajudado nisso, né? Porque assim Tem pessoas Tem influenciadores Que tem realmente Mais essa pegada E vem realmente Trazendo Sendo um exemplo Aí para uma geração Para pessoas começarem A serem influenciadas, né? Por essas pessoas Então isso realmente Ajuda a potencializar o negócio? Muito, muito Agora as redes sociais Movem tudo, né? Eu acho que tudo É rede social Então o que você coloca Na rede Por exemplo Uma influencer importante Que ela coloca É lei Principalmente para a juventude, né? Sim, exatamente Então a internet Veio para mudar Para realmente assim Ter uma percepção De formadores de opinião Exatamente Quem também tem Capacidade Exato para isso Exato para isso Exatamente Não é uma coisa aleatória Qualquer um Maravilha E aí na feira Como é que foi a participação De vocês? Ah, foi maravilhosa, né? Porque além dos chás A gente trabalha também Com farinhas saudáveis Como farinha de berinjela Psyllium Grãos Então toda essa gama De produtos naturais A feira foi um sucesso E o chá de quentão Foi o sucesso da feira Eu imagino Foi o sucesso da feira Época de festa junina Não tem jeito, né? Todo mundo fica Realmente assim De olho nessas delícias A gente estava falando aqui, né? Dessa mudança Dessa percepção Doores A gente estava vendo Uma pesquisa Tiver acesso a ela, né? Hoje, gente É o seguinte Entre os jovens, tá? Na maioria das vezes Aí Para ele fazer Ter um poder de compra Se um influenciador Uma pessoa Um formador de opinião Coloca na internet Nas redes sociais E aí Tem as que mais Estão se destacando Nesse momento Como Instagram Por exemplo Facebook O jovem 49% dos jovens Hoje Ou seja Quase metade Da população Do Brasil Já compra Porque um influenciador Postou Que seria interessante Ou seja O consumo de algo Ou de repente Um estilo de vida Ou de repente Fazer algo bacana Diferenciado Então você vê O tamanho disso É uma coisa muito grande Metade dos jovens Hoje E tem outra questão Os jovens hoje Conforme você falou Ele tá muito mais atento Então assim Se a empresa Fez algo errado Ou se Tem essa questão assim Hoje ele tá atento E distribui a notícia Olha A empresa fez isso Aconteceu isso E aquilo Não, isso elimina Assim com nenhuma Então Como é importante Hoje A gente ver Esse poder Realmente Que tá na percepção Dos consumidores E clientes Não é? Hoje em dia Você não pode Brincar não Porque se você Brincar Você está É o mundo É uma coisa global Globalização Exatamente Vamos fazer então Aqui o nosso chá Nossa infusão Deixa eu terminar De beber aqui A minha água Que eu quero fazer Na caneca do bem da terra Que você vai levar A sua ali Pra casa também Tá? Um Como a gente faz Mô Então pra começar A fazer essa infusão Já tá aqui Já tá pronto Ele já tá bem quente Como você fez? Porque muita gente fala Não é ideal Ferver a água Só quando começar As bolinhas Aí você desliga É Daí você coa O chá Tá E aí coloca Quanto tempo Fica em infusão Mais ou menos E quantidade Assim de repente Dá pra uma xícara Uma colher de sopa Aqui na embalagem Ele fala pra pôr É Uma colher Uma colher de sopa Pra 150 milhados de água Porque essa garrafa Por exemplo Eu fiz com duas colheres Ah, entendi Já dá pra sentir o sabor Então depende assim Não tem do gosto da pessoa Se a pessoa gosta mais Eu gosto uma coisa mais suave Porque o quentão Já é uma coisa forte O gengibre É o gengibre Esses outros elementos Que a gente tem Então acho que rende muito o chá Não ferve a água Pra não perder As propriedades nutricionais Exatamente E você coma direto Com a água Depois que ela já Não foi fervida ainda Quando ela dá Aquela porbulhadinha É que você coma o chá Ah, tá Então não deixa ele Em infusão Deixar um pouquinho Não, você bota ele Já Não precisa pôr em infusão Ele é forte Ah, já coloca Você já coloca Pra coar Ah, entendi Já coloca junto Maravilha Bom, vamos lá então Ah, ela falou Olha, é verdade Ele sai com essa coloração Isso, eu tô com duas mulheres Gente, olha Se fosse com álcool Não poderia tomar pela manhã Mas deixa eu deixar claro É chá de quentão Então eu posso provar Tá tudo certo, viu Porque às vezes A gente traz aqui vinho Cerveja dos artesanais Aí a gente não pode provar Nada de manhã Só a partir das oito Nove horas da noite Mas é um chá De quentão Sem álcool, viu Vem comigo Vamos provar Vamos lá então Berninha já a postos Pode subir o só, Odir Que delícia É um quentão Praticamente, gente É um quentão Delicioso E tá quentão mesmo Eu quero Eu quero Deu pra sentir o gengibre Não dá pra sentir Canela Laranja Maçã Todas as particularidades Delicioso Vale a pena Conforme aqui Disse a nossa entrevistada De repente Pra dar Aquele gás Aquela energia De manhã Sensacional Você toma o seu chazinho Sim, com certeza E vai trabalhar Deixa eu aproveitar Aqui incluindo a nossa conversa O cantor Gabriel E você Você cozinha Qual que é a sua relação Com a gastronomia, Gabriel? Mas eu como bem, viu Come bem Cozinhar não muito Não, cozinhar Você acredita que eu aprendi Cozinhar arroz esses dias Deve ter uns três meses Mais ou menos Ah é? É, aprendi Porque Me vi numa necessidade De fazer E aprendi a fazer Mas a única coisa Que você precisa fazer É isso aí Café e fritar ovo Mais nada Olha, Gabriel E agora tá realmente Assim Um pouquinho mais a fundo Tá ficando um pouquinho Mais Masterchef Deu uma evoluída Vamos dizer assim Quem então Você gosta, curte? Gosto muito Depois manche aí Sua caneca, tá bom? Sua caneca do bem da terra E olha Me fala das festas juninas Vocês trabalham bastante Também nesse período junino? Também, inclusive A gente sempre trabalhou muito Também em festa de peão Que a época forte É agora também E as festas juninas A gente tá sempre fazendo Alguma coisa também Faz parte Maravilha Nossos shows Sim Vamos deixar o contato Então, amor Deixa o contato Pra quem está nos acompanhando É O Instagram Herbalnutrition BR E o telefone É 11 991361202 E o site Herbalnutrition Arroba Herbalnutrition Não Herbalnutrition www.herbalnutrition.com.br Tá bom Muito obrigada Boas festas juninas Assim pra nós E olha Segura aqui Falando em festa junina Nessa sexta A gente tem Arraiado Bem da Terra É renta em festa junina Pra gente Um programa super especial Pra vocês Com muita gente Convidados especiais Enfim Só posso dar esse spoiler Por enquanto Tá bom? Mas continuem acompanhando Vocês vão ver Que vai ser uma festa junina O nosso Arraiado Vem da Terra Na próxima Nessa, né? Sexta-feira Tá bom? Fique de olho Fique ligado Um programão especial Aí pra vocês Do jeitinho Que vocês gostam Vamos ver mais som? Mais som Música e sucesso Com cantor e compositor Gabriel Vamos embora Eu vou atender o pedido Daquela pessoa Que pediu ali A música proposta Que aliás é interessante Falar dessa música Que o Daniel Lançou três projetos Intitulado Meu Reino Encantado E no terceiro projeto A gente participou com ele Cantando essa música Então essa música Faz parte na verdade Do projeto do Daniel Meu Reino Encantado A música é uma proposta Maravilha Aproveitar um beijão Aí pro cantor E compositor Daniel Vamos de som Música Vou me dar inteiro Pra essa mulher Vou lhe dar a vida Se ela quiser Quero ser prazer Na hora de amar Quero ser o pranto Se ela chorar Vou ser o motivo Da sua ilusão Eu vou ser carinho Eu vou ser paixão Vou ser o consolo Da sua tristeza Quero ser a vida Do seu coração Não quero, não devo Não posso ficar Sem ela Sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga Desse meu viver Vou pagar o preço Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade Se a felicidade é apenas momento Quero ser momentos de felicidade Se a felicidade Serás a mulher querida Será da mulher querida Amante e amiga Desse meu viver Não quero, não devo Não posso ficar Sem ela Sei que vou sofrer Será da mulher querida Amante e amiga Desse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Amante e amiga Amante e amiga